Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a falar sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino tem um papel super importante na regulação de vários processos biológicos e as suas funções são realizadas através de substâncias que nós chamamos de hormônios. Os hormônios são moléculas reguladoras, como se fossem mensageiros químicos, que são liberados na corrente sanguínea e na sua maior parte são produzidos por órgãos, chamados glândulas endócrinas. Eu disse em sua maior parte porque no nosso corpo a gente também tem outros órgãos ou tecidos que também possuem atividade endócrina, como os rins, o coração e até os neurônios. As glândulas endócrinas não possuem um ducto e os hormônios por elas produzidos são liberados diretamente na corrente sanguínea. Para entender mais os tipos de glândulas e as diferenças entre glândulas endócrinas e exócrinas, assiste a aula de tecido glandular que eu vou deixar aqui em cima. Esses hormônios são produzidos e liberados então na corrente sanguínea e o sangue vai transportá-los até as células-alvo, que vão responder a esses hormônios de maneira específica. É como se os hormônios eles mandassem mensagens para as células para que elas saibam como elas devem agir em determinadas situações específicas. Os órgãos que têm a sua função controlada ou regulada por hormônios são chamados de órgãos-alvo. E as células desses órgãos, que nós chamamos de células-alvo, elas precisam possuir receptores específicos para aquele tipo de hormônio. Como se o hormônio fosse uma chave e o receptor da célula fosse uma fechadura, que é especificamente para aquela chave, para aquele tipo de hormônio. E na maioria das vezes o sistema endócrino ele não age sozinho, ele age em conjunto com o sistema nervoso, que também tem a função de regular várias funções corpóreas. Só que a regulação exercida pelo sistema nervoso, ela tem uma velocidade muito mais rápida do que a regulação do sistema endócrino, já que a comunicação aí por meio dos neurônios, ela é realizada através de impulsos elétricos, que são rápidos. Enquanto os hormônios precisam ser produzidos, cair na corrente sanguínea e serem transportados através do sangue até as células-alvo. Dentro das funções aí dos hormônios do nosso corpo, estão a regulação do metabolismo dos órgãos e o equilíbrio energético do corpo, os hormônios também promovem o crescimento e desenvolvimento, eles regulam a composição química do ambiente interno do corpo, e regulam processos de reprodução, como a formação de espermatozoides e de óvulos. A estrutura química dos hormônios pode variar bastante, mas todos eles aí podem ser classificados em três grupos principais. O grupo das aminas, que são hormônios derivados dos aminoácidos tirosina e triptofano. O grupo dos peptídeos, que são hormônios formados por longas cadeias de aminoácidos. E os esteroides, que são hormônios derivados do colesterol. Como eu já falei pra vocês, diversos órgãos e tecidos possuem aí atividade endócrina, mas os principais órgãos endócrinos que nós temos são a glândula pineal, também chamada de epífise, o hipotálamo e a hipófise, a glândula tireoide, o timo, o pâncreas, que é uma glândula mista, as glândulas supra-renais, e os ovários nas mulheres, e os testículos nos homens. E nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um desses órgãos endócrinos, e quais são os hormônios e as funções dos hormônios produzidos por eles. Revisando então, o sistema endócrino é o sistema responsável por regular diversas funções corpóreas. E ele faz isso através de substâncias chamadas hormônios. Os hormônios vão agir de maneira específica em células-alvo, mostrando para elas o que elas devem fazer em determinada situação. A maior parte dos órgãos que produzem hormônios são chamados de glândulas endócrinas. E essas glândulas secretam os hormônios diretamente na corrente sanguínea. É importante lembrar que na maior parte das vezes, o sistema endócrino não age sozinho, mas ele age em conjunto com o sistema nervoso. As funções dos hormônios no nosso corpo são regular o metabolismo dos órgãos e o equilíbrio energético do corpo, promover o crescimento e o desenvolvimento, regular a composição química do meio interno do nosso corpo e regular processos relacionados à reprodução. De acordo com a sua estrutura química, os hormônios podem ser classificados em três grupos. O grupo das aminas, o grupo dos peptídeos e o grupo dos esteroides. As principais glândulas endócrinas que nós temos no organismo são a glândula pineal, o hipotálamo e a hipófise, a tireoide, o timo, o pâncreas, as glândulas supra-renais e os ovários e testículos. Se você gostou dessa aula, não esquece de dar um joinha, porque ajuda bastante o canal. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo no botão inscrever-se e dá uma olhada se o seu sininho está ativado, para que você receba um aviso todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!